Não quero deixar você ir Não quero deixar você ir Te quero pra sempre aqui Te construir todo o meu coração Uma vida é pouco pra te amar Me dá eternidade com você Uma vida é pouco pra te amar Me dá eternidade com você Eu quero ser um ágil E poder voar aonde você está Quem me dera ser um anjo E poder voar aonde você está Uma vida é pouco pra te amar Me dá eternidade com você Uma vida é pouco pra te amar Me dá eternidade com você Eu quero ser um anjo Eu quero ser um anjo Eu quero ser um anjo